A Secretaria Municipal de Mobilidade aumentou o número de pontos de Goiânia com câmeras de vídeo monitoramento. Essas câmeras aí, essas câmeras de vídeo monitoramento, e elas estão sendo colocadas juntos aos semáforos. O Marcos tem uma reportagem? É uma reportagem que vai mostrar pra gente. O Marcos está ao vivo, vai mostrar pra gente. Ou seja, junto com o semáforo, tem uma câmera que vai começar a registrar. Marcos, essas câmeras já estão funcionando e qual o objetivo delas? Exatamente, Lores. Os semáforos, os cruzamentos aqui de Goiânia estão igual o reality à fazenda, viu? Cheio de câmeras, mas não é pra vigiar a vida de ninguém, não. Podem ficar tranquilos. É pra controlar o trânsito. Essas câmeras, Lores, são inteligentes. Quem vai explicar pra gente é o Ciro Meirelles, secretário executivo de mobilidade aqui da Prefeitura. Ciro, boa tarde pra você. Essas câmeras são super tecnológicas, né? Explica pra gente como que elas funcionam. Boa tarde, Marcos. Boa tarde ao Lores, a todos os telespectadores aí da TV Record. Uma satisfação poder estar aqui representando a SMM. Então, Lores, e a todos aí os telespectadores. O que que acontece com relação a essas câmeras? Hoje, diferentemente da onda verde, essas câmeras, elas promovem uma informação de um semáforo com o outro com relação à necessidade da via. Vou te dar exemplo aqui. Hoje, nesse setor, no Jardim Novo Mundo, o qual tem aqui na Avenida do Cerrado com a Olinda. Ao chegar os veículos, a cauda de veículos, ela não é formada. Se ele tem a necessidade da Avenida Cerrado de demandar um tempo maior devido à quantidade de carros, então o tempo vai ser maior para Cerrado. Se uma rua paralela não tiver carro ou tiver uma quantidade menor de carro, o tempo pra ele vai ser menor. E o mais interessante, Lores, é de que esse semáforo comunica com o semáforo da frente, dando exemplo aqui o da Avenida B. Ao passar 50 carros aqui, ele já manda informação pra Avenida B que está indo 50 carros para aquele próximo semáforo pra ele se preparar a quantidade de tempo que ele necessita. Diferentemente da onda verde. A onda verde, ela abre o semáforo, faz uma contagem de tempo que o carro leva a chegar até o próximo semáforo pra ele abrir novamente. Já nesse caso aqui, não. É de uma forma muito inteligente, vai estar comunicando um com o outro e demandando o tempo necessário para aquela via, para aquela quantidade de veículos. E qual que é o intuito? Promover a fluidez no trânsito, não deixar ter congestionamento. Esse é o intuito aí da Prefeitura de Goiânia, na pessoa do nosso prefeito Rogério Cruz, de estar fazendo com que temos uma cidade inteligente. Essa câmera tem um sistema, uma espécie de robô, por exemplo, que mostra que tem 50 carros. Então, o próximo cruzamento, essa câmera vai comunicar com o outro semáforo pra poder demorar um pouco mais ou até mesmo reduzir o tempo de acordo com a necessidade ali. Exatamente isso, Marcos. É o que eu falei logo anterior. Aonde tem a maior quantidade de veículo, vai receber um tempo maior justamente pra não criar aquela cauda. E aonde não tem o veículo, não tem a necessidade nem de abrir o semáforo. Vou te dar um exemplo. E se tem dois carros aqui na Avenida do Cerrado, ele vai abrir os 10 segundos que seja para os dois carros passarem e já vai fechar automaticamente pra a outra avenida que vai receber um fluxo maior de veículos. Tem cruzamento, por exemplo, que às vezes tem uma fila enorme de carros, né? Do outro lado não tem carro nenhum, mas o semáforo fica parado ali. Aqui não vai ter mais esse problema. Perfeitamente isso, Marcos. E, ô Ciro, conta pra gente. São pelo menos 100 pontos que vão receber esse sistema? Isso. Foi feito um estudo técnico em qual nós identificamos a necessidade de estar colocando 100 semáforos com essa tecnologia inteligente aí pra cidade. Tudo isso vai garantir uma fluidez maior pro trânsito, né? Pro motorista também, né? Vai economizar tempo aí? Sim, muito bem estudado pelos nossos engenheiros de tráfego. Igual avenidas, grandes avenidas da cidade, igual a 85, T63, T9, T7, avenida de grande fluxo. Todos receberão essa tecnologia. E traz mais segurança também pro trânsito, né? Mais segurança, mais fluidez para os condutores. O Luares tem uma pergunta, Luares? Eu queria, tipo assim, é bacana a tecnologia, aquela coisa toda, mas acho que muito mais importante é tentar segurar a alta velocidade em Goiânia. Que projetos a SMM tem pra evitar essas loucuras que a gente tá vendo no trânsito de racha e alta velocidade? Não tem como fazer aquelas... O nosso famoso quebra-mola vai ter que ser a saída. Qual estudo que a SMM tem pra tentar reduzir a alta velocidade no trânsito de Goiânia? O Chiro Lórez tá perguntando no estúdio em relação aos motoristas que andam em alta velocidade. Existe algum projeto pra tentar reduzir essa velocidade, dado esse final de semana ainda, com sete mortes no trânsito aqui na cidade? Sim, o Luares. Inclusive, hoje foi um dos motivos com o qual o nosso secretário Horácio Mello nos convocou pra uma reunião, justamente pra nós dar resposta pra população com relação a essas imprudências que estão acontecendo. Nossa licitação está em andamento pra fazer mais 150 pontos de fiscalização eletrônica. Não só isso, como também os nossos agentes de trânsito estão nos organizando pra ir pra rua, fazer com a forma educativa ou fiscalizatória mesmo, com relação da madrugada, da noite, com relação à velocidade, com relação à embriaga e a ex que está demais. Foi o caso que aconteceu aí nesse fim de semana. E estamos identificando que temos que intensificar mais ainda a fiscalização em cima desses condutores, principalmente na madrugada. Ciro, muita gente reclama, né? Às vezes de ser parado em uma blitz, receber multa, até mesmo os controles de velocidade, os radares. Mas é necessário porque a gente tem visto aí que algumas pessoas não têm respeitado as normas de trânsito e colocado a vida de todo mundo que compõe o trânsito em risco, né? Exatamente. O que que acontece? Hoje, Goiânia está passando por uma transformação, igual está recebendo aí 630 quilômetros de malha asfáltica nova, a frota de veículos de Goiânia é uma frota nova. Então, esse pessoal, com a via nova, eles aceleram, acham o direito de acelerar mais do permitido da via, não respeitando os cruzamentos, não respeitando os semáforos. E é o que está acontecendo aí. Infelizmente, temos que partir por dispositivo de fiscalização, o qual punir esses condutores para poder ter aí uma segurança e uma qualidade de vida aí dos nossos moradores. Nada adianta, né? Colocar vários dispositivos aí na cidade se o motorista não tiver consciência, né, Ciro? Exatamente. É o que nós pedimos aí sempre a todos os telespectadores, condutores, passantes pela cidade, que respeite aí, que tenha consciência, que vamos cuidar e preservar de vidas, né? Em relação a essas câmeras, em 100 pontos, já tem uma previsão de quando elas serão colocadas? Estamos com o termo de referência pronto, o qual está indo para a SEMAD já na próxima semana, já no processo licitatório, dando tudo certo. Em setembro, estamos instalando aí esses 100 pontos de semáforo inteligente na cidade. Tá certo, Ciro. Muito obrigado pela entrevista. Ô, Lóris, portanto, né, esses dispositivos para aumentar a segurança do trânsito estão sendo implementados pela Prefeitura, mas, como o Ciro informou, né, de nada adianta se as pessoas não tiverem consciência na hora de pegar o volante. Pois é, inclusive a gente viu imagens ali revelando esse acidente da T9, eu acho que é um momento, não é de caçar culpados, não, é um momento de reflexão. Conselho tutelar, o dono da boate falhou porque permitiu a entrada da menina de 15 anos, Conselho tutelar falhou porque não entrou lá para fiscalizar criança bebendo da boate, a polícia militar falhou porque não fez balada, Detran falhou porque não fez balada, SMM falhou porque não fiscalizou, ou seja, é um momento de reflexão, não é um momento de ficar caçando culpado, não. A sociedade, as autoridades falharam, porque, assim, começou errado lá na boate, aí seguiu a alta velocidade, não tinha uma viatura na T9, é uma das principais avenidas de Goiânia, não tinha uma viatura na avenida T9, não tinha ninguém ali fiscalizando nada, ou seja, infelizmente, falha de ponta a ponta nesse caso que aconteceu e isso acontece todo final de semana. Nós já mostramos o carro ali próximo ao autódromo que o motor estava a 100 metros do local do carro, para você ter uma ideia do que esses rachas vêm provocando.